Olá pessoal, meu nome é o Roberto e sejam bem-vindos ao Mundo do Bob. Hoje eu vou mostrar para vocês este carrinho ouvido a sistema de polias. A sugestão de fazer este carrinho foi de um inscrito aqui do canal, o Murilo, do canal Aria de Criação Lego, que deixou aqui nos comentários o link de um vídeo de um cara russo, em que ele montou um carrinho bem parecido com esse, só que era movido a uma pedra, que era feito com várias peças tortas e a montagem ficava fraca, e em vez de um peso, era uma pedra que através do peso fazia o carrinho andar. Só que, como eu achei que a montagem daquele jeito não ficou muito boa, eu decidi fazer do meu jeito. O Lego está todo desmontado, pois por causa da sugestão de um outro inscrito aqui no canal, que pediu que eu mostrasse o como que eu monto os Legos, eu vou montar este daqui, fazendo um mini tutorial, pois ele é bem simples. Eu não faço, por causa que alguns Legos são bem complexos e o vídeo ficaria muito longo e chato de se assistir. Então, vamos começar a montar. Primeiro, a gente usa essas duas bases, essas basezinhas desse tamanho, de 4x6, e encaixa essas pecinhas aqui. Agora, essas mais compridas, a gente encaixa aqui, formando um chassi. Ainda está um pouco fraca, então vamos reforçar colocando aqui em cima também. Empurra aqui e empurra aqui. Agora sim, temos um chassi bom. Então, agora vamos fazer aqui as rodas traseiras, colocando no segundo buraquinho, pois no primeiro ele não funciona. Vou colocar essa pecinha aqui, para que a roda tire direitinho. E, para este lado da roda, vamos encaixá-la aqui. Aqui e aqui. Já temos aqui as rodas aqui de trás. Agora, vamos pegar este eixo aqui e vamos colocar aqui. Aqui. Colocamos este, esta pecinha aqui, pequenininha. Coloca esta peça aqui, que já está amarrada. A corda para que funcione certinho. E, por último, encaixa um grandão aqui. Encaixa. E empurra. Encaixa aqui e bota aqui atrás, que é a posição dele aqui. Agora, vamos fazer a parte aqui do segredo. Como aqui vai ser a engrenagem que vai girar as rodas, e esta é uma engrenagem grande, ficaria muito lento, por causa que demoraria bastante para dar uma volta inteira. Então, para isso, vamos precisar fazer uma redução de velocidade. Então, como a gente faz isso, a gente coloca mais um eixo aqui, e colocamos a engrenagem aqui. Aqui, deste lado, a gente coloca um pequenininho para dar o espaço da roda. E, aqui do outro lado, a gente coloca este grandão para substituir ali a engrenagem. E coloca este segundo aqui também. Agora, é encaixar. Agora, colocar as rodas. Aqui e aqui. Já estão preparadas as quatro rodas. Vejam, quando eu giro aqui, vejam, para dar, praticamente, para dar uma volta inteira aqui, vejam quantas voltas que dá na engrenagem aqui das rodas. Por isso que a gente fez isso. Agora, vou encaixar este daqui aqui, esta peça de L, e do outro lado também, por causa que vai ser aqui, em que a gente encaixa aquela estrutura lá em cima para fazer o sistema de polias. Então, a gente encaixa aqui, encaixa deste lado também, e ficando esta pecinha aqui. Agora, colocar aqui e aqui, para estender até um pouco mais para cima. Encaixa aqui e aqui. Pronto! Então, aqui seria o sistema. Ele vai para cima, depois aqui a corda vai... Eita! A gente precisa fazer isto daqui. Então, passa aqui em cima, depois passa aqui... Eita! Eita! Às vezes é um pouquinho chatinho posicionar, por causa que, às vezes, ele cai. Coloca aqui, depois... Sobe novamente. Ele fica caindo às vezes, mas a gente, uma hora, consegue posicionar. Pronto! Agora é só eu desembolar aqui o fio. Eita! Passa aqui... Agora está tudo desembolado para a gente posicionar ali em cima. Então, passa aqui embaixo e está tudo pronto para a gente colocar. Então, coloca aqui em cima, desce aqui, embaixo... Sobe de novo... E encaixa aqui. Assim, vejam... Ai, ai... Às vezes cai, mas depois basta posicionar novamente. Pronto! Agora, funciona da seguinte forma. Quando eu arrastar aqui para trás, vejam que aqui ele vai começar a enrolar e o pêndulo vai subir. E quando ele estiver aqui em cima, quando eu soltar... Quando eu soltar, ele vai descer e vai fazer todas essas cordas se moverem e assim girar aqui, que vai fazer com que gire as rodas por causa aqui do peso. E eu estava esquecendo o principal, o nosso piloto Jorginho aqui para testar o carro. Vou colocar ele aqui, o volante... Vamos colocar este amarelinho aqui e isto daqui. E também precisamos de uma pista. Agora sim, a gente pode testar o Jorginho. Apenas carregar aqui... E quando eu soltar, vejam... Vai descer aqui e vai fazer o carrinho se movimentar. E para finalizar, vou mostrar ele funcionando bem devagar para vocês verem que o sistema é automático. Quando ele vai para trás, ali, a roda começa a enrolar aqui e o peso, ele sobe. Vai subindo até aqui em cima. E quando eu solto, o pêndulo vai puxar para baixo e vai fazer com que ele vá no sentido contrário. Agradeço ao Murilo por esta sugestão do carrinho movido a sistema de polias. E está aqui o tutorial para vocês aprenderem como fazer este carrinho. Espero que tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, like e deixem bastante se vocês gostam de acompanhar. Querem mais coisas que eu faço e mostro? Olhem bem e não se inscrevam no canal. Caso você pode gostar, ainda não gostam de se inscrever e ainda estou de novo, gostam de se inscrever. Só que eu tenho vídeo novo. Isso, um abração e tchau! Tchau!